Muito bem, a Inês tinha corrido um total de 30 voltas na aula de atletismo, no clube de atletismo, melhor dizendo. A Inês tinha corrido um total de 30 voltas. Depois, a Inês correu 4 voltas antes de ir para a escola. Correu mais 4 voltas antes de ir para a escola. Mais 3 voltas à hora do almoço, mais 3 voltas à hora do almoço e mais 2 voltas no intervalo. A Inês anda a correr muito. Mais 2 voltas no intervalo. O que quero fazer é descobrir o total de voltas que a Inês correu. E vou fazê-lo usando uma reta numérica. Vamos traçar uma reta numérica aqui. Vou traçar uma reta numérica. Vamos traçar esta reta numérica. A Inês começou com 30 voltas, tinha corrido 30 voltas e depois continuou a correr mais. Então, podemos começar a reta numérica onde quisermos. Mas talvez seja conveniente começar no 30. Bem, mas se quisermos, podemos começar no 29. Depois, pomos o 30. Vou continuar a partir daqui. 31, 32, 33, 34, 35. Já falta pouco. 36, 37, 38, 39 e, bom, 40. Podemos ir até ao 41, mas não temos espaço para mais. Vejamos. A Inês começou nas 30 voltas. Começou nas 30 voltas no clube de atletismo. Depois, ela, a Inês, correu mais 4 voltas antes de ir para a escola. Então, na reta numérica, se quisermos aumentar 4, temos de andar para a direita. Assim, aumentaremos 4. Aumentaremos 1, 2, 3, 4. As 4 voltas antes da escola levam-nos das 30 até às 34. Depois, correu mais 3 voltas à hora do almoço. De 34, corre mais 1, 2, 3, até às 37. Vai até às 37. É isso que representam as 3 voltas que correu à hora do almoço. Depois, correu mais 2 voltas no intervalo. Então, estava nas 37 e avançamos mais 2 até às 39. Quantas voltas corre a Inês ao todo? A Inês corre um total de 39 voltas. 39 voltas. Descobrimos o número de voltas através da reta numérica. Agora, vamos fazer um exercício muito parecido com este, que poderão encontrar no site da Khan Academy. Este... Deixem-me tirar da imagem o exercício da Inês para não fazer confusão. A letra neste está um pouco menor, mas espero que consigam ler. Um exército de formigas vermelhas, ao início, tinha 100 formigas a marchar. Vamos começar com 100. Sabemos que... Espera, vou ler o enunciado todo. Tinha 100 formigas a marchar. Depois, o exército perdeu 3 formigas num buraco. Vou... Perdeu 3 formigas num buraco. 3 formigas foram comidas por um pássaro. É uma pena. E uma formiga foi levada pelo vento. As formigas são criaturas muito leves, portanto, faz sentido. Uma formiga foi levada pelo vento. Qual das retas numéricas mostra como descobrir o número de formigas com que o exército vermelho ficou? Bem, o exército inicialmente tinha 100 formigas a marchar. Sublinhámos isso aqui. Portanto, temos de começar com 100. Começamos com 100. Esta começa com 10. Portanto, podíamos excluir esta à partida. E podíamos selecionar esta. Mas vamos confirmar. A ver se faz mesmo sentido. Começamos com 100. E, entretanto, perdemos 3 formigas num buraco. Significa que temos de reduzir. Lembrem-se. Perdemos formigas. Portanto, temos de andar para a esquerda na reta numérica. Vamos obter valores menores. Vamos recuar. Uma, duas, três. Isto representa as três formigas que perdemos no buraco. Três perderam-se no buraco. Depois, temos três que foram comidas por um pássaro. Portanto, vamos perder mais três. São estas três. E ficamos com 94 formigas. Por fim, temos uma formiga que foi levada pelo vento. O que faz com que fiquemos com 93 formigas. Então, o exército vermelho, ou o exército formigas vermelhas, ficou com 93 formigas. 93. 93 formigas. E já está.